Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, aos pintores do movimento espírita petropolitano, em especial forma, a nossa casa de Oswaldo Cruz, a nossa gratidão por nós estarmos aqui reunidos essa noite, realizando um pouquinho do estudo sobre as leis de Deus, que são elas que podem verdadeiramente nortear os nossos processos evolutivos para que nós possamos alcançar a felicidade que está destinada a todos nós. E também sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Rogamos por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações, que a Tua paz e Teu amor possam envolvê-los, fortalecê-los, para que com as forças renovadas possam dar, Senhor, seguimento ao Seu processo evolutivo. Rogamos pelo nosso planeta Terra, em todos os pontos onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam, que a nossa pequena prece, unida a tantas outras, possa levar um pouco desse limitivo. E que essa paz, que esse amor que já sentimos em nossos corações, que penetra os nossos lares, nós possamos mantê-la durante toda essa semana. Muito obrigada. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, boa noite a todos que foram chegando aí depois. Que a gente... Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Boa noite. Nosso capítulo essa noite, a gente vai descobrir o novo personagem, que é o irmão Gotoso. Os nomes são surpreendentes, né, gente? Nomes difíceis de a gente gravar, porque são todos muito diferentes da nossa cultura, né? Esse eu gravei bem, esse eu gravei bem, porque eu tinha um nick nome de Gatoso. Quer dizer, então, eu gravei bem esse Gotoso. Esse é o Gotoso. Vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre o Gotoso, gente. Diz lá sobre ele, né? O Gotoso, ele vai se apresentar, ele vai falar um pouco sobre ele, para André Luiz, e o André Luiz vão ver que os dois têm muito em comum, porque ambos são médicos, foram médicos, né, aqui na Terra, né? Que são, foram, né? E aí é interessante que o André Luiz vai estar, então, vai se afinizar muito com toda a conversa dele, ele vai poder avaliar muitas coisas. E diz lá, então, André Luiz, é, o Gotoso, a conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição, impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalhos mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta, após acordar na existência real. Então, a gente vai ver que o Gotoso, além de ele estar apegado, né, às coisas da Terra, ele tem um apego intelectual, a gente vai ver isso bem lá para frente, um apego intelectual relacionado à profissão dele, ele está apegado ainda muito aos conceitos, a vida no plano material, que é o que impede ele, vibratoriamente, porque a vibração do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, ele está diretamente relacionado à nossa evolução espiritual, à nossa maturidade espiritual. Então, por essa razão, o Gotoso, ele se encontra ali naquela zona de trabalho, não desmerecendo. A gente precisa entender isso, a gente não deve desmerecer isso, mas entendendo que ele não pode estar num plano mais alto por esses vínculos de apego. Lembra que a gente conversou muito sobre as coisas de apego, lá no início, na introdução desse livro, onde eu falei para vocês que muita gente, a gente tem a morte, aí muitas vezes a gente morre biologicamente, ou seja, o corpo, né, mas a gente fica completamente encarnado ainda, né, porque a gente não desencara, a gente fica preso à matéria. E o Gotoso é um caso clássico daqueles que deixou para trás a vida material por força da morte física, mas está muito apegado às coisas, à sua profissão, à sua vida familiar, à vida na dimensão material. porque existem muitos apegos, não só apegos às coisas materiais, mas apegos também intelectuais, à vida de trabalho, apegos emocionais, ideológicos, que nos impedem da gente alçar voos. E o Gotoso, apesar de ser um excelente trabalhador que a gente vai ver, mas ele ainda está preso a certas coisas. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais. Embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos da medicina propriamente humana. Aí a gente vê que ele está preso à medicina humana. É interessante, lembra que as sendas das purgatoriais, a gente não pode esquecer que o umbral, ele não é uma localização, ele é uma dimensão de consciência que serve para a gente expurgar conteúdos mentais que a gente ainda traz, que estão muito afinizados, apegados aos conteúdos da dimensão terrestre e também à nossa consciência de culpa pelos erros praticados enquanto os encarnados, ou seja, o quanto a gente ainda está na contramão. Então, ele vai ajudar a gente para que a gente possa sair e não ficar oscilando entre as trevas e as luzes, que era o que acontecia com ele ali. Demorou-se vários anos, semi-consciente, entre sombras e luzes, porque ora ele estava pegado, ora ele vislumbrava as coisas. Então, para a gente sair dessa confusão, desse sofrimento do pós-morte, era de suma importância que a gente fosse se preparando, mas não só fosse se preparando. Na hora da morte, a gente entregar, porque a gente tem uma dificuldade de soltar a corda, a gente quer controlar tudo na vida da gente. E a gente precisa entender que esse controle está todo na mão de Deus, não está na nossa mão, controla nada. As leis de Deus é que vão direcionar as coisas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para que a lei de Deus, que é misericordiosa e bondosa, ela possa dar um sentido, uma direção, um menos sofrido para a gente. Então, a gente precisa despertar para esse tipo de situação. E aí, vamos lá. Eles vão ter ser considerações. Tem você muita razão, meu caro gotoso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, a gente tem que conhecer, sim, o corpo do perispiritual. Mas a gente tem que entender que ele é o corpo e quem governa esse corpo sou eu. Então, é importante conhecer as leis do perispírito e entender toda a relação dele com a vida espiritual, com a mediunidade, com os processos de obsessão, com os processos de cura. Mas, acima de tudo, a gente tem que botar esses conhecimentos em prática para fazer valer. Sim, confirmou com graça espontânea, atalhando-me as considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o oceano pacífico. Eu, por mim, católico, militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Então, veja bem, primeiro que a gente não se conhece, é o que ele falou, a personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o oceano pacífico. No sentido de quem é o homem na sua complexidade, que ele não é só um ser biológico, ele é um ser social, emocional e espiritual, mas também da gente compreender que as nossas crenças podem nos limitar e nos deixar atrelados também. Isso é uma outra questão. Então, veja bem, nós não estamos falando que todo católico vai ficar vagando no umbral, que isso não é verdade. Que o que vai valer para a pessoa que escolheu ser católico, que escolheu o catolicismo para guiar sua vida espiritual, a gente tem que entender que não é o catolicismo que vai deixar ele vagando os umbrais porque não vai explicar com detalhes a vida pós-morte, mas é essencialmente a questão da gente não se espiritualizar enquanto a gente está aqui na vida material. É interessante como a gente vive a vida material como se fosse a nossa única realidade. A gente investe todas as nossas fichas nessa vida material, deixando de dar valor àquilo que tem um valor real, que é a nossa vida espiritual. Isso não significa que a gente não vai viver a vida material, entendam bem isso, não é o culto a gente abandonar e negar a vida material. não é isso, não é essa negação, mas é dar a devida importância de acordo com a importância que tem as coisas em si. Esse plano material é um plano passageiro, é transitório, tudo aqui é. Então, por que que a gente investe tanto aqui e a gente não investe para futuramente, quando a gente partir para o mundo espiritual, a gente poder levar uma bagagem maior para o mundo espiritual? esse é o despreparo que André Luiz e o Gotuso estão falando, não é a questão dele ter sido católico, mas é a questão do despreparo para a morte que a gente se encontra. É bem verdade que quanto mais a gente conhece os detalhes, a mecânica da morte, a vida pós-morte, as dimensões espirituais, é claro que isso auxilia muito, mas entenda, não é fator único. se eu entendo tudo isso e eu desencarno desmoralizado, eu ficaria em uma condição de dificuldade também. Então, é um conjunto de situações que precisam ser vividas. E francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que serrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia a minha convivência dos anjos. Veja bem. Então, isso é uma ilusão, mas que hoje a gente precisa entender que a teologia da atualidade, principalmente a católica, é importante a gente entender que existem grandes teólogos que estão fazendo trabalhos muito importantes dentro do catolicismo. A teologia não parou tanto assim quanto a gente imagina. A gente imagina os católicos ainda com aquelas crenças de céu, inferno, purgatório, mas isso já houve algumas mudanças dentro do catolicismo. A teologia deles também avançou. Só que ainda existe muito católico ortodoxo que ainda está se mirando dentro daquilo ali. E muitos trabalhadores dentro do campo do catolicismo, como os sacerdotes, etc. e tal, que também congelaram muito nessa ideia ortodoxa. Mas hoje, entenda, o catolicismo tem outras perspectivas, outras formas de olhar o pós-morte, que não é mais aquela que eles viam antes. E agora as reflexões do Gotuso em si. Refiro-me à velha definição teológica, a velha, está vendo? A velha definição. Porque nunca pude aceitar a tese negativista, negativista do materialismo, em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, como se fosse uma peça de teatro, em que a gente vai ali encenar vários papéis. Então ele não acreditava nisso, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério do túmulo. Quer dizer, ele já trazia essa ideia inata dentro dele, mesmo sendo católico. Mas talvez faltou tempo hábil para o Gotuso se aprofundar. E talvez, na década em que ele esteve aqui, a época em que ele esteve reencarnado, talvez ainda estavam se fazendo os estudos, outros estudos mais avançados, com profundidade, e não eram tão divulgados como hoje a Igreja Católica divulga. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus, no instante da concepção materna. Isso é a concepção católica. Eles não acreditam que a alma exista antes. Se eles acreditassem a alma existindo antes, fatalmente eles teriam que acreditar também numa reencarnação. E que a morte regressa ao seio divino para o definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Então ele está retratando uma teologia velha, antiga, mas eu já trouxe aqui para vocês, até em outras aulas, teólogos católicos que têm uma outra visão dessa questão do pós-morte, já não vê mais essa questão do inferno como uma questão eterna. Eles já não acreditam mais nisso. Então já tem uma outra visão dentro do catolicismo. Eu até trouxe alguns textos do Reino de Blanc, mas Leonardo Boff também, Irmã Aila, são todos teólogos que hoje têm uma nova visão que trouxe uma contribuição mais abrangente e aberta dentro do catolicismo. Então já não é mais do tempo do Gotuso. Entretanto, é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência nem a religião nos preparam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Então é mais na época lá do Gotuso, hoje nem tanto. E hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais quando lhes faltam disposição para o ato espetacular do suicídio. Quer dizer, não praticam suicídio direto, muitas vezes um suicídio que é indireto que é inconsciente. E a gente sabe que existem muitas formas de suicídio inconsciente. As nossas intemperanças, a nossa alimentação desregrada, o nosso descanso que a gente às vezes não obedece, trabalha mais do que descansa. Enfim, uma série de comportamentos nossos a nível de vida material, mas também de vida espiritual e emocional que pode levar a gente a desencarnar antes do tempo, de uma forma inconsciente, ser um suicida inconsciente. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encanto com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Ele continua inegável, anuiu modificando o tom de voz. A irmã Zenobia, porque eles começaram a falar do trabalho da irmã Zenobia, devotada, orientadora de sublime coração e pulso forte. Então, olha que interessante, tem o sublime coração, tem muito amor, mas tem um pulso forte, firme para tomar decisão. Nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. Importante a gente entender que renúncia é abdicar de um direito que muitas vezes a gente tem, de abdicar de uma coisa que a gente poderia fazer, mas que a gente não faz em prol de outras pessoas, que a gente muitas vezes acha que a gente está renunciando a alguma coisa na nossa vida, mas a gente não está renunciando nada. A gente só está abrindo mão do erro que a gente queria repetir. Aí a gente simplesmente fala que renuncia, mas isso não é renunciar, é deixar de fazer aquilo que a gente devia ter deixado de fazer há muito tempo. A gente às vezes confunde o que que é renúncia, mas renúncia é quando a gente tem direito, mas a gente abdica em prol a uma causa, em prol a uma pessoa, em prol a um conjunto de pessoas que estão ali ao nosso redor. E era o caso da irmã Zenob. É o caso de Bezerra de Menezes, poderia estar reencarnado num planeta mais evoluído, mas renunciou esse direito. Olha só, ele tem direito, mas ele renunciou. Isso é renunciar, é abrir mão de um direito que nós possuímos. o que a gente faz aqui na Terra não é renúncia, a gente apenas a contragosto, muito contrariado e forçando, a gente abre mão de errar de novo. Aí a gente diz que está renunciando, mas ele não está renunciando. A gente apenas está se forçando a fazer o certo. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrados a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais, quer dizer, então de tempo em tempo a administração muda, por quê? Tamanho é a quantidade de serviço e o desgaste que deve ter. Então ele diz assim, consagrando a diversos socorros, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano a administração compete a ela, a Zenobia. No Vidouro teremos a diretriz do irmão Galbo. Então eles revezam entre eles, tamanho deve ser o cansaço do trabalho nessa região. E também para poder não só renovar as forças, mas ir, como a gente vai ver para frente, em esferas mais elevadas, aprender um pouco mais. E quanto mais a gente aprende, mais a gente pode auxiliar. Então isso é interessante, né? Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente tem condições de oferecer ajuda para as pessoas. Ajuda, a gente não vai resolver o problema de ninguém, o problema problema de cada um é para cada um resolver. Mas a gente pode ajudar as pessoas, né? Isso a gente pode fazer. Então é interessante, né? Essas reflexões que o Gotuso faz e a gente acaba pensando em cima disso, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Conformidade com os estatutos que nos regem, né? A casa transitória, possui também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esferas mais altas. Ou seja, apesar dele ter horas de repouso, ele não pode, por exemplo, ir para uma colônia espiritual ao nosso lar para desfrutar. Porque vibratoriamente ele não tem condições, compatibilidade nem méritos para isso daí. Desfruta-as, ou como é que ele desfruta essas horas? Nos campos da crosta, então ele desce, vem até nós, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. Então ele vem aqui para a terra em lugares propícios para poder descansar. paisagem aqui é muito bonita, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma que há locais cujos a psicosfera é muito boa que propicia renovação, sem dúvida até para a gente. Mas que pena que ele não pode ir em esferas maiores. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós. Olha que interessante. A psicosfera daquela localidade onde eles estão é asfixiante. Por isso até que eles precisam renovar de tempo em tempo. É um ambiente literalmente insalubre. Trabalhar num hospital é trabalhar aqui na terra, trabalhar num hospital é trabalhar num lugar insalubre. E a gente recebe por isso. Lá eles moram, eles estão trabalhando num lugar que é insalubre. Mas não é insalubre porque aqui é cheio de bactérias, de micro-organismos que podem prejudicar seriamente o nosso organismo. Lá é a psicosfera asfixiante dos pensamentos viciosos e pesados daqueles que lá habitam. Pensar quanto que os nossos conteúdos mentais podem ser pesados, asfixiantes para as outras pessoas. A gente precisa pensar nisso. e o quanto que os nossos conteúdos mentais podem ser asfixiantes e pesados para nós mesmos, nos enfermando muitas vezes e nos prejudicando. Então, o Gotuso faz a gente refletir a nossa própria vida. e aí ele coloca assim, vou ler de novo, o oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nesses círculos abafados de transição onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. Então, os nossos resíduos não são fáceis. E aí, continuando os apegos, trago ainda, olha só, ele confessa, trago ainda, então, isso é bom quando a gente fala ainda porque não selou como uma coisa eterna, né? Trago ainda a mente e o coração presos a um ninho doméstico. Olha os apegos se reforçando aí. Que perdi com o corpo carnal. Readaptei meu trabalho, teve que se readaptar porque a medicina na Terra é uma coisa, o trabalho que ele executa ali é outro e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis, entretanto, ainda não me habituei com a morte, quer dizer, ainda não se adaptou ao plano espiritual e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Ou seja, ele ainda está vinculado à dimensão material. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior. Ó, curso adiantado de preparação, de autoconhecimento e reforma íntima. No qual progrido lentamente. Então é interessante que por essa razão aqui a gente descobre por que ele não pode ir em esferas maiores. Por quê? Ele vibratoriamente ele está imantado à crosta terrestre. Porque ele gosta da vida material, ele sofre com essa com essa perda. Ele confessa não estou adaptado à vida espiritual. Por ele não estar ele está preso à terra. Então ele não pode subir para ir para outras esferas. Mas o que ele está fazendo? Ele está num curso adiantado de preparação interior. Nos quais a gente se conhecendo, a gente mergulhando, a gente vai também descortinando as leis de Deus que estão dentro de nós para colocar essas leis em prática. que é o que a gente precisa fazer. Então ele está lentamente, ele diz que o progresso dele é lento, mas que ele está lá firme e forte. Então ao mesmo tempo que o Gotuso ele mostra as fragilidades dele, ele incentiva a gente para a gente não perder o foco. Olha, ainda que você ande devagar, mas ande. Se você não pode correr, anda devagar. Se você não pode andar devagar, vá arrastando os pés, mas vai. Mas vai. Mas não pare de andar. Então ele está ali mostrando para a gente que ele não perde o fio, ele não perde o norte da vida dele. Ele está se esforçando de todas as maneiras para conseguir evoluir. Incentivando a gente, pelo menos para mim, ele me serve muito de exemplo, para a gente não perder a vontade de evoluir apesar de todos os defeitos que a gente traz dentro da gente. Que a gente continue tentando assim como o Gotuso está fazendo também. E aí ele vai falar da questão do perdão de setenta vezes sete vezes que a André Luiz vai ajudar muito ele. Vamos lá. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença. Quem é infeliz era a esposa que havia prometido ao Gotuso o quê? Que ela não ia casar de novo. E aí, o que acontece? Gotuso vê que ela, o que aconteceu com ela? Ela casou de novo. É engraçado, a gente cobre-se dos outros. Olha como é que o nosso amor é condicional. As pessoas são propriedades de nós. Ter um contrato de propriedade que a gente registrou no cartório, no nosso cartório, da nossa loucura interior. E aí a gente acha que as pessoas despertencem. Olha como ele estava preso às questões emocionais. O amor, para ele, é uma posse. Ele não consegue entender que o amor é um estado de libertação. Eu falo para vocês, tem um pensamento da Clarice Lispector que fala assim, é mais ou menos, assim, te amo tanto que é como se sempre estivesse dizendo adeus. Eu acho esse pensamento fantástico. Quando a gente conseguir amar dessa forma, sem esse apego, isso aqui é meu, isso me pertence, isso eu quero. Ninguém pode botar a mão, ninguém pode fazer nada. Ela tinha que, coitada, nova do jeito que ela, ela que ela devia ter uns 30 e poucos anos, ficar aguentando a viúvez até o fim da vida. E se fosse ele, será que ele ia? Ficar? A gente sabe que seria muito difícil, não seria impossível, mas seria difícil. Então, ele está exigindo de alguém aquilo que nem ele talvez não tivesse a competência de realizar. E muitas vezes a gente exige das pessoas aquilo que a gente não tem competência para realizar. Porque se fosse com a gente, ia dizer, não, peraí, comigo tem que ser um pouco mais devagar, me espera. E com os outros, a gente quer para anteontem. A gente quer que as pessoas resolvam os seus problemas existenciais anteontem, para que não incomode a gente, né? Então, ele fala assim, a infeliz, que triste, ele chama ela de infeliz, né? Fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irracível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Mas ainda a culpa é ela pela desventura que é dele. O problema é dele que ele tem um amor apegado. Ele deveria estar agradecendo ao Carlos, porque o Carlos está ajudando ele a desapegar. Mas não, ele maldiz e detesta o Carlos, que é o atual marido. Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? Ele faz essa pergunta. Mas não é que as pessoas o feriam. Ele estava ferido porque o amor dele a causa do problema dele era o amor dele apegado. Então ninguém estava ferindo ele, a não ser ele mesmo. Porque se o amor dele fosse desapegado, ele estaria agradecendo. Obrigada, Carlos, por olhar pela minha esposa que ficou vivo tão cedo. Por amar, por cuidar dela, por ter dado ela mais um filho. Obrigado por tudo que você está fazendo. Que bom. Mais um irmão da família. Mas o que ele faz? Ele culpa. Olha aí. a projeção. A gente projeta no outro aquilo que é nosso. É muito comum na gente a gente projeçar nos outros as nossas sombras. Porque é muito mais fácil falar do defeito das pessoas que olharam os nossos defeitos, encará-los e modificá-los. Então a culpa era do Carlos? Não, a culpa era dele que o amor dele era apegado. Não era culpa do Carlos. O que ele sentia dentro dele era dele. Quando eu sinto ódio, quem é o autor? Quem é o dono do ódio que eu estou sentindo? Eu. Quando eu sinto inveja, quem é o autor, quem é o dono da inveja que eu estou sentindo? Eu. Mas ele prefere jogar isso como se fosse o Carlos, a pessoa que estivesse dando a ele um defeito que ele não possuía. Que era a raiva, que era o ciúme, que era a inveja. Mas tudo isso estava dentro dele que se não tivesse, não teria vindo à tona. Então olha como a gente é covarde, como a gente é covarde ainda. não tive forças. Então ele falava, o quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara uma existência regular com todos os desejos atendidos. Quer dizer, teve uma vida tão boa, os desejos dele atendidos, não teve problemas aqui na Terra significativos, né? Não me iniciara no ministério da tolerância. Quer dizer, ele não tinha tolerância da paciência, da dor. Tudo isso ele fugiu, acho que era uma escola para a vida dele. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Então, é porque faltava ele subsídio, por isso que os sentimentos faltaram a ele, né? E ficou faltando para ele subsídios. Mas era ele que não tinha tolerância, paciência, tá vendo? E não tinha condições para sofrer. isso carecia nele. Então, volto a dizer, a culpa do Carmos, poxa, a culpa era dele. Mas era muito mais fácil culpar o Carmos por aquilo que faltava a ele. Desculpa, gente, apertei ali o botãozinho errado. E aí, André Luiz, por que razão condenar a companheira de luta? André Luiz falava isso com experiência, com experiência própria. Por quê? Porque André Luiz vivia isso. André Luiz não falava como um espectador distante, um teórico de carteirinha, mas ele falava assim, por que condenar a companheira de luta? E se fossem nós, os viúvos? Será que eles resistiriam? É, é fácil, mas se coloca num lugar do outro. Será que você, você vai ficar sempre assim com uma interrogação. Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Quem poderia afiançar que não casaria de novo teria outros filhos? Não se prenda por mais tempo. Então, André Luiz fala para ele, se solta disso, comece a trabalhar o amor sem condições. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Então, a gente vê que quem constrói o nosso cárcere somos nós, somos nós que nos jogamos dentro dele. Porque ele está encarcerado por causa disso, do amor que é um amor de condição. Ele está encarcerado porque ele não desenvolveu paciência, tolerância, compreensão. Ele está encarcerado. O velho egoísmo humano é criador de cárcere esterebroso. E é por isso que ele está ali, preso à casa de transição, sem poder usufruir nos tempos de descanso dele, e esferas mais elevadas. Por quê? Porque ele está imantado às coisas da Terra. Acreditando ainda que todas aquelas coisas são deles e que ninguém tinha o direito de roubar. Ora, o que é nosso? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus a mamão. O que é nosso? Só é nosso o que nós podemos, está escrito lá, o que nós podemos levar dessa vida. Se eu sou casada e eu não vou poder levar o companheiro, então isso não é meu. Se eu não vou poder levar meus filhos, isso não é meu. Se eu não vou poder levar meu corpo, isso não é meu. Por isso que dizem que dessas coisas somos depositários e não proprietários. nós usufruímos da companhia de certas pessoas nas quais durante aquela vida podem ser os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos pais, etc. Mas, tudo isso é usufruto para a evolução. O que é nosso? Aquilo que a gente pode levar com a gente depois da morte. O que eu levo depois da morte? Uma consciência limpa ou suja? Os meus conhecimentos intelectuais e os meus conhecimentos e desenvolvimentos espirituais e a minha maturidade ou não emocional. Isso é o que eu vou levar. O resto fica tudo por aí, porque não é meu, eu não posso levar. Então, eu só levo aquilo que verdadeiramente é meu. E como essas coisas não são nossas, a gente sofre. aqui no chat estão colocando que é difícil a gente ver as coisas com desprendimento. É. Mas é uma lição para a gente tentar se desvencilhar, se desapegar daquilo que para a gente a gente julga ser vital e que não é. Que a gente julga ser nosso, mas não é. É uma lição, cada um tem a sua. Cada um aqui de nós tem algo para se desapegar. Outro dia eu falava com uma alma querida, eu falava assim, nosso último desapego vai ser a nós mesmos. A nós mesmos. Nosso último desapego é a nós mesmos. A gente vai aprender a desapegar de tudo depois de apegar da nossa consciência egóica, que é essa consciência que nos, que gera o orgulho e o egoísmo. Nosso último desapego é isso. Quando a gente desapegar de tudo ao redor, o último é nosso. Quando a gente deixar que Deus, que Deus coordene a nossa vida, porque a gente está querendo, está com a rédea da existência na nossa mão e a gente quer dar ordens para Deus. Pode ver isso. E a gente veio aqui para aprender a ser obediente e resignado. Isso aí. Nossos filhos estão, mas eles são apenas, eles são depositários na nossa vida. Deus nos confiou os filhos, ou seja lá quem for, apenas para a gente aprender a amar filialmente, para que um dia a gente possa também se amar uns aos outros. O que é que nós somos uns dos outros, irmãos? Então, a vida aqui na Terra nos ensina a amar pequenas células chamadas famílias, para que um dia essa família crescendo, através dos laços da reencarnação que vão se tornando cada vez maiores, a gente possa um dia amar a todos, que é essa grande família universal, porque nós todos somos irmãos. Então, tudo começa numa célula menor para a gente depois poder ampliar esse amor ao infinito. E aí, o trabalho, as encarnações, porque o Gotuso vai trabalhar muito com isso. Olha que interessante. Sim, você conhece um caso de reencarnação. Ele falou para o André Luiz. O que o André Luiz conhece de caso de reencarnação no livro anterior que nós estudamos, que era uma reencarnação do Cisismundo? Era de natureza superior, totalmente preparada. O Cisismundo participou do processo de reencarnação dele, teve todo aquele preparo de adaptação vibratória com a família dele, a futura família dele, mas todos os casos são assim, não. Cada reencarnação é única. Até a nossa foi única. Assim como o desencarne, cada um é um e é único. Até os nossos, cada um foi de um jeito. E aí, ele fala assim, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, aqui, naquela dimensão, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mas difíceis e complexos. Não calculo que sejam. Há verdadeiras mobilizações de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Então, só trouxe aqui para novamente reforçar, gente. Quem traça o nosso planejamento reencarnatório são espíritos de uma envergadura superior. Eu já escutei espírita falar que o obsessor faz planejamento encarnatório. Pelo amor de Deus, se desvencilhem disso. Eu já falei, se os nossos obsessores fizessem o nosso planejamento desencarnatório, eles iam mandar a gente vir com uma boca sem estômago, com um pedaço do pé faltando os braços e as pernas, tudo para que a gente não pudesse se locomover nem se alimentar e morrer do maior sofrimento possível. Então, entendam, graças a Deus que não são eles. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação, quer dizer, não são aproximações fáceis, geralmente são reencarnações extremamente expiatórias que ninguém quer ninguém, ninguém se prepara para ninguém, e ligações e ligação dos interessados ao ambiente que serão recebidos de tal modo deploráveis que muitos angustiosos para nós se fazem as situações sendo imprescindível o concurso do elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes de ódio e de humilhações punitivas. Então, esse é o tipo de reencarnação que eles trabalham, não aquelas que já há algum nível de aceitação por pior que seja. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, quer dizer, eles não participam, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente e de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Então, não podem dar pitaco nenhum, é isso e ponto. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constituí-nos obrigação vencer. Então, eles têm que trabalhar para que toda essa reencarnação dê certo, apesar de tudo ser difícil. Deixa eu ver onde eu parei. Os mais extensos, por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constituí-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pastos a discórdia sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Então, é esse tipo de reencarnação que se trabalha ali. Então, não é mole, não. E a gente ainda está achando que a coisa é fácil. Vamos lá. E aí, vão lá. Célula física versus células mentais que eles estão falando. E aí, eu deixo essa pergunta para vocês começarem a pensar. Quando encarnados, qual seria a cura real? Curar a célula física ou a célula mental? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Qual medicamento vocês sugeririam para curar a alma? Então, essa reflexão eu vou deixar para vocês. não vou respondê-la. O que vocês acham mais interessante? Curar-se ou curar o corpo físico? Qual o medicamento melhor para a gente se curar? Então, vou deixar isso aí para vocês. Não vou responder. Para vocês refletirem o que vocês estão buscando. Cura de corpo físico, cura espiritual, autoconhecimento, reforma íntima. qual o que é mais importante? Qual é a cura verdadeira para vocês? É isso. Então, a nossa aula de hoje, gente, é uma aula que eu terminei. Eu vou deixar para vocês fazerem perguntas e pensarem muito sobre essa nossa questão anterior. já tem gente respondendo no chat aqui que é a célula mental. Para a gente curar a mente, a gente tem que curar as bagagens que a gente traz. Então, precisa muito do autoconhecimento da reforma íntima. Eu vejo muita gente correndo atrás da cura física, mas vejo muito poucas pessoas engajadas em buscar a cura real. Então, assim, eu vou dizer para vocês, é lamentável porque enquanto a gente não se curar, a gente vai adoecer. Aí a gente cura uma coisa e depois vem outra. Por quê? Porque a causa do problema a gente não conseguiu dar conta que somos nós mesmos. Mas a gente quer curar o corpo físico com qualquer coisa. A gente toma qualquer coisa que os outros falarem. Então, assim, o que a gente está correndo atrás? O que é mais importante? Curar o corpo, ou curar o espírito? Que somos nós, né? Aqui tem gente colocando assim no chat, curando a mente, cura-se o corpo. Essa é a cura real. Essa é a cura real. Agora, enquanto a gente buscar só coisas externas para se curar, só coisas externas, não que a gente não vá usar os recursos que a gente tem externamente, claro que a gente tem que usar. Emmanuel fala até isso no livro Consolador. Porém, a gente tem que entender que essas coisas externas vão dar tempo para a gente o quê? Vai dar uma trégua para a gente o quê? Ter tempo para se curar interiormente. Mas, se a gente não correr atrás daquilo que está enfermando a gente a várias reencarnações, que está promovendo a gente sofrimento e que não deixa a gente sair dos ciclos reencarnatórios de dor, porque tem curas que nós precisamos fazer que são muito mais do que curar enfermidades físicas, mas curar comportamentos que não estão se manifestando como doença no corpo físico ou como dor na dimensão material. Então, até quando a gente vai correr atrás de ilusões? Ao invés de curar, de curar-se verdadeiramente, aproveitar os recursos da Terra, mas para se curar de verdade. É geral assim, quando a gente obtém uma melhorinha, a gente volta àquele comportamento todo errado de novo, porque a gente sente uma saudade do erro infinita. É impressionante como a gente gosta de coisa errada. A gente gosta tanto que a gente volta para o erro de novo. Por quê? Se a gente não gostasse, se a gente detestasse, a gente não voltava. Porque a gente não procura coisa que detesta. Então, é verdade que a gente ainda gosta do erro. Se a gente não gostasse, ele não faria mais parte da nossa vida, do nosso comportamento do dia a dia. Então, essa é a reflexão que vocês precisam fazer. A doutrina dos Espíritos, os ensinamentos que a gente tem com a codificação de Kardec, com as obras complementares, sérias, como as obras de Chico Xavier, Gabriel Delany, Leão Deni, Camille Flammarion e alguns outros contemporâneos, e alguns outros autores muito confiáveis, eles vieram trazer para a gente subsídios para a gente se curar. Subsídios, ajuda. Mas a gente tem que botar essas coisas em prática no dia a dia. Na vida de família, que é o lugar mais difícil, se fosse fácil, a gente não estava ali inserido. Onde mora o nosso desafio, é ali que mora a nossa cura também. Onde mora o nosso desafio, é ali que vai morar, vai morar também a nossa libertação. Então, se a gente negligencia tudo isso, se rebela, se revolta contra tudo isso, como muita dessa revolta ainda existe em Gotuso, porque a minha mulher, os meus filhos, a minha casa, os meus bens, o meu patrimônio, que não é nada disso, é nosso. se a gente não consegue se desapegar dessas coisas, desapegar das nossas opiniões, às vezes, tão cristalizadas, a gente, às vezes, que acha que tem uma mente tão aberta, aberta a quê? A gente, às vezes, fala assim, até aceito isso, até aceito, até, como se a gente estivesse fazendo um favor para a vida. Mas a gente, com essa nossa mente tão cristalizadas em conteúdos, em conceitos, tão apegados, às vezes, ainda à violência no mundo terreno, a gente que ainda acha que vai corrigir as pessoas, as coisas e o mundo através de violências, quanto mais a gente se distanciar da lei de amor, que é a lei de Deus, mais a gente se compromete com a lei, mais distante de Deus a gente fica, mais preso aos ciclos reencarnatórios a gente vai ficar. É hora da gente fazer o que Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece a outra. O que oferecer a outra? Se ele vem e te entrega o mal, dá a ele o bem. Se ele vem e te faz o mal, faz um bem para ele. Mostra para ele que tem outra forma de agir na vida sem ser fazer o mal, sem ser violento, sem ser astuto. A vida tem muito mais do que tudo isso. Essa é a vida. É difícil? Claro que é. Claro que é difícil. Se fosse fácil, a gente não estava reencarnado. Ou se tivesse, a gente estaria quem seria missionário, já estaria mais para espírito puro. Mas a gente não é, a maioria da gente está longe dessa realidade. A maioria de nós estamos longe dessa realidade. Então, a hora da gente ver o que a gente está buscando. Situações paliativas para a nossa vida? Ou a gente vai ter coragem, quando é que a gente vai ter coragem de mergulhar fundo em nós mesmos e nós responsabilizarmos pelos nossos sofrimentos. E não fazer o que o Gotuso fez com todo respeito e o André Luiz no primeiro momento também, culpar as pessoas pela nossa infelicidade. Ninguém tem o poder de entrar na nossa vida e nos infelicitar. Só se a gente deixar a porta aberta através... O que é a porta aberta? É a má conduta que faz ressonância com as atitudes das outras pessoas. Então, é hora da gente enxergar essa doutrina com mais maturidade, aproveitar essa doutrina com mais maturidade, se responsabilizando mais, culpando menos as pessoas, que, aliás, as pessoas não têm culpa nenhuma pela nossa vida ser assim ou assado. É a gente que ainda não tem bagagem suficiente para enfrentar certos problemas, mas que deveria estar lutando, se esforçando para ter. O mundo de regeneração é um mundo em que as pessoas vão assumir a responsabilidade do seu destino e parar de transferir para fora ou para o mundo, para as pessoas, a causa das suas infelicidades. O mundo de regeneração é um mundo em que os homens terão mais coragem para se responsabilizar dos seus males. Porque esse mundo que a gente está vivendo aqui é um tal de transferência, a gente está sempre querendo terceirizar as coisas. Ah, eu estou assim por causa do presidente da república, eu estou assim por causa do prefeito da cidade, eu estou assim por causa do meu pai, da minha mãe, só não está assim por causa de si próprio. Então, o mundo de regeneração pede espíritos mais maduros que nós possamos ter essa maturidade. A aula terminou. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, aproveite. Se não, eu vou pedir a Leida para fazer a nossa prece final. Nenhuma pergunta? Então, eu vou pedir a Leida por gentileza, se você tiver por aí, Leida, e puder, fazer a nossa prece de encerramento por gentileza. essa turma está muito quieta, viu? É, não sei, se não entenderam nada, se foi muito chato, não tem uma dúvida. Só não tem uma dúvida. Para alegrar, para alegrar, e buscar um capítulo 9, vai explicar isso aí melhor. Espera aí que está baixo aí, não sei se é o teu fone, o que foi? No capítulo 9, vai explicar melhor a situação do Gotujo. Gotujo. Isso. E aí a gente vai ver que, né? Vamos lá. A gente vai ver porque a gente não é pronto de fazer o hoste. Deus nosso Pai, Jesus nosso querido Mestre, Médico das Almas, nosso irmão maior, os nossos mentores e amigos da espiritualidade, que tanto nos auxiliam nesse nosso momento encarnatório, bem como também aqueles encarnados que também velam por nós, que nos têm em suas orações noturnas. Agradecemos imensamente pelo acolhimento, pela gratidão que dedicam a nós, pelo benefício que os seus bons pensamentos chegam aos nossos corações, à nossa mente, e que também retribuímos com essa satisfação, alegria de estarmos nesse grupo tão coeso, tão harmonioso, que nos traz cada vez mais a visão, a observação, melhor dizendo, de nós mesmos para termos um mundo melhor, para que não nos iludirmos no nosso dia a dia, para que possamos buscar dentro de nós mesmos a oportunidade de que o nosso íntimo está chamando para a renovação, para a busca do homem novo, para que assim possamos ser aos poucos, galgando com dor, com os espinhos, ou com alegria, felicidade de encontrar pessoas boas em nosso caminho, mas galgando nesse caminho da nossa oportunidade reencarnatória, possamos ter a felicidade de enxergarmos o que a nós ainda precisamos mudar, melhorar, mas de consciência e desejo no coração. Muito lhe agradeço a nossa querida Enir, a oportunidade desse estudo que também a Casa de Oswaldo Cruz nos oferece e a todos os outros irmãos de outras casas que aqui estão presentes, que também tanto nos auxiliam no seu bate-papo, nos seus exemplos, mas sabemos que sem a nossa vontade, sem a nossa vibração que alcança o mundo maior, não conseguiríamos entender essa realidade, tanto o benefício traz para nós, mas que ainda estamos envolto no mundo material. Mas agradecidos estamos, queridos amigos da espiritualidade, por acreditarmos em nós e nos auxiliarmos diariamente, pois Deus não é injusto, Deus é o Pai amoroso e bom que sempre ampara os seus filhos e sempre temos a oportunidade de retornar o caminho que nos perdemos e refazer o caminho novo para sermos e alcançarmos ser o homem de bem contido no Evangelho. Obrigada imensamente por esse momento, que Deus possa nos amparar e que o nosso querido Mestre Jesus e demais amigos da espiritualidade nos envolvendo agora num abraço carinhoso possa nos auxiliar dando-nos força, coragem e sabedoria para prosseguirmos. Obrigada mais uma vez, que possamos ter uma semana de realizações, de aprimoramentos, de descobertas e de arregaçar a manga e trabalhar para nós mesmos. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Tchau. 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 Obrigado.